Companheiro do grupo aqui de Cavagrante, mas uma tragédica acontecimento aqui Deu enchente aí, ó O pessoal aqui perto da ponte aqui, tá tudo obrigado aqui nesse fundo aqui Entendeu? Alguns já começou a perder seus imóveis A água tá no meio da casa aqui, nesse perto da ponte aqui, perto do Geraldo Mercânico aqui Então a situação aqui tá feia, né? Aí Eu creio que tá aqui por enquanto umas Umas dez famílias desobrigadas, né? Nesse fundo aqui Principalmente os que moram aqui mais próximo do Corga aqui Viu? E eu não tô vendo até agora ninguém da prefeitura aqui pra poder Com o carro aqui pra recolher o que restou do povo aqui E a água lá vai só subindo Obrigado! 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 Obrigado!